Eduardo Costa, vou virar a página aqui, vou dar até um pinote aqui na nossa pauta, vou pular para o tema 3, porque o governo resolveu descartar a retomada do horário de verão em 2022. O Ministério de Minas e Energia cogitou estudar essa viabilidade, mas existiu por falta de tempo hábil para a implementação da medida. E aí? Ô Júlio, mesmo admitindo o contraditório por parte de gente muito próxima como Kertzmann, e mais próxima ainda como minhas filhas, eu estou feliz. Eu acho que esta foi a melhor e a maior medida do governo Bolsonaro. Acabar com esse bendito que faz a discordar mais cedo que já acorda. Como eu já sei mais ou menos o caminho que o Ricardo vai tomar aqui então, Malco, e você? Esse horário de verão aí, um estudo para tentar retomar, muita gente fala que ajuda na economia, outros falam que não. O problema é quem acorda de madrugada, aí é um problema sério. Essa discordância nós já tivemos aqui em outros tempos, né? Eu adoro o horário de verão, eu adoro chegar em casa e ainda ter a luz do dia. E eu saio também muito cedo, mas não há dúvidas que para a economia, para o meio ambiente, o horário de verão, o retorno dele faz bem, né? Não usar energia no horário de grande movimentação, de uso de outros aparelhos, faz diferença tanto na indústria quanto nas residências. E eu acho sensato a volta desse horário mesmo que incomode, e eu sei que incomoda muito quem acorda cedo, quem trabalha na rádio, por exemplo, né, Júnior? Ô Edilene, martelo batido então. Não temos horário de verão pelo menos esse ano. Pois é, Júnior. Esse é um assunto muito polêmico, mas eu acho que é o seguinte, tem que haver estudos que comprovem que de fato há economia, não só economia de energia, mas que favorece a economia ficar com o comércio aberto nesse horário, à luz do dia, que é algo diferenciado também, porque os trabalhadores ficam mais tempo na rua e as pessoas passam mais pelo comércio. Eu acho que havendo viabilidade econômica, para mim tudo bem. Você quer saber? Para mim, pessoalmente, tanto faz. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, tem dia que eu nem sei se é segunda ou terça ou quarta-feira, que eu não sei nem que horas que é. Então, com o horário de verão, minha opinião é tanto, do ponto de vista pessoal, é tanto faz. E aí, Ricardo? Você gosta do horário de verão? Pelo sorriso? Eu adoro o horário de verão. Mas, independentemente da minha vontade, né? Eu acho que a gente tem que analisar um pouco mais de critério isso aqui. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, que ele já extingueu esse horário de verão, foi muito baseado em cima dos estudos dos anos anteriores, né? De 2016, 2017, 2018, que mostravam que o horário de verão não teve grande repercussão na economia de energia no país. Mas, eu acho que aquele dado ali não estava correto, porque a gente veio de um período de recessão muito grande, né? A gente tem que lembrar que o governo Dilma Rousseff jogou o país no triênio mais recessivo da história do Brasil. Então, eu acho que aqueles dados não estavam muito consistentes. E, desde então, ele eliminou o horário de verão. Por solicitação até do operador do Sistema Nacional, voltou ao tema esse assunto. E, o que me espantou foi a resposta do Ministério, que disse o seguinte, que não dá para poder implementar, não daria para implementar o horário de verão esse ano, por falta de tempo hábil para um estudo mais consistente. Caramba, falta de tempo hábil. Estamos falando do Ministério, né? Eu custo a crer que não há benefício. Isso acontece no mundo inteiro e há benefício com a economia de energia. E há um dado muito importante também, sobretudo para o setor de serviços. Bar, restaurante, que é muito ligado a isso. A incidência solar. Quanto mais você prolonga o dia, mais esses estabelecimentos ficam abertos e mais gente ocupam movimentando a economia, gerando emprego, gerando arrecadação de impostos, enfim. No mundo inteiro funciona, eu acho que tem fundamento. Ô, Júnior, como o Kessman falou em critério, eu preciso também deixar claro que eu não defendo a não implantação do horário de verão só por axômetro. Eu não gosto, porque eu levanto muito cedo. Mas eu passei a defender 20, 25 anos atrás, quando o professor Elias Moura, saudoso, hoje já está no andar de cima, uma das maiores autoridades de farmacologia desse país, me deu uma entrevista dizendo que ele e um grupo de médicos, de amigos dele, estavam convencidos, não tinham estudos internacionais, mas estavam convencidos de que o estrago no relógio biológico, em termos de saúde humana, não compensaria eventuais economias de energia elétrica. Por isso que eu defendo. É, e tem um movimento também agora do gás de energia elétrica, mas ali por volta de duas horas da tarde, por causa do ar condicionado, do que antigamente, quando todo mundo chegava em casa às seis horas. Mas enfim, é uma discussão boa. Eu, saindo do papel de âncora aqui e dando meu pitaco, para mim, quem inventou esse horário foi o capeta. Você nunca mais pode voltar. Eu, saindo do papel de âncora.